MC R1, Ica 9 Brasileirão no bagulho, né? Vamos que vamos, R1! Bora! É o pique, hein! Vai! 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 Joga o bumbum pra lá! Joga o bumbum pra cá! Joga o bumbum pra lá! Joga o bumbum pra cá! Manda pra elas, canota! Sente a energia desse som que entra na mente Sei que teu corpo parado não vai ficar Essa alegria contagia e vem com a gente Manda as estrelas embora e vamos balançar, vai! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum pra cá! Vai com o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum pra lá! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum pra cá! Vem com o bumbum, vem com o bumbum pra cá! Vai! 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 Todo bumbum foi feito pra mexer Todo bumbum foi feito pra dançar Todo bumbum foi feito pra descer Então bumbum parado não pode ficar Todo bumbum foi feito pra mexer Todo bumbum foi feito pra dançar Todo bumbum foi feito pra descer Então bumbum parado não pode ficar Joga o bumbum pra lá! Joga o bumbum pra cá, joga o bumbum pra lá, joga o bumbum pra cá Sente a energia desse som que entra na mente Sei que teu corpo parado não vai ficar Essa energia contagia e vem com a gente Manda as estrelas embora e vamo balançar, vai! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum pra cá Vai com o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum pra lá Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum pra cá Vem com o bumbum, vem com o bumbum pra cá